Salve fiela torcida, salve nação corintiana, quarta-feira agitada tem informação importante pra vocês no Corinthians Os bastidores estão cheios de notícias do Corinthians Augusto Melo deu entrevista ontem falando aí da situação do Iuro Alberto E também sobre a possível contratação do Roger Guedes para a próxima temporada Informação também sobre o Fabinho Soldado Que confirmou que o Sérgio Ramos foi oferecido para o Corinthians Pode estar pintando aí um craque espanhol no Corinthians O Corinthians que precisa de um zagueiro para a próxima temporada E o Sérgio Ramos entra na mira do Corinthians para a próxima temporada Informação também sobre o Ramon Dias Ganhando cada dia mais força pra continuar em 2025 Inclusive, deixe o seu comentário, a sua opinião Se o Corinthians tem que demitir, tem que trocar de técnico para a próxima temporada ou não E informação também sobre a contratação do goleiro Hugo O Corinthians tem até o dia 30 desse mês pra concretizar essa negociação Olha, tem que tomar cuidado pra não perder esse grande goleiro que o Corinthians conseguiu Essas e outras a partir de agora no canal Mas antes, deixe o like pra fortalecer o canal Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo Se inscreva agora, canal Alerta Corinthians Aqui é tudo sobre o Timão Sem mais demora Vamos reagir ao Thiago Salazar Trazendo notícia quentíssima do Corinthians E o Sérgio está atualizando pra gente O noticiário do Timão Muito agitado nos bastidores, hein Fiel? Dá só uma olhada O presidente Augusto Melo falou da possibilidade de reforços Ele desconversou a reunião, a conversa do Augusto Melo O Augusto Melo falou no sorteio do Campeonato Paulista O Campeonato Paulista teve o seu sorteio realizado na noite de ontem Na Federação Paulista de Futebol O Corinthians já sabe quem irá enfrentar Qual é o grupo dele, né? Qual é o grupo dele? O Corinthians caiu no grupo A Ao lado da Inter de Limeira Do Mirassol e do Botafogo de Ribeirão Preto O mesmo regulamento do ano passado Mas o Corinthians já sabe qual será o seu grupo, então Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo Perguntado sobre a possibilidade da negociação do Yuri Alberto O Augusto Melo disse que por enquanto não tem nada Pelo menos palavras do Augusto Melo O Yuri Alberto vai para o futebol da Inglaterra ou não? O Augusto Melo disse que não tem nada nesse momento E que o objetivo do Corinthians é a permanência do centroavante Centroavante e artilheiro O artilheiro do Corinthians na temporada Está buscando também a artilharia do Corinthians do Campeonato Brasileiro O Yuri Alberto está vivendo uma ótima fase Depois de muito criticado, passou a viver uma ótima fase Então, o Augusto Melo disse que não tem nada nesse momento Pelo contrário, que o objetivo é a permanência do centroavante no Corinthians Falou também da história do Roger Guedes Roger Guedes vem ou não vem para o Corinthians? Desmentiu a informação Diz que por enquanto não tem nada Que não há essa possibilidade e que a notícia veio apenas da mídia Quem veio com essa notícia foi o Neto no programa Os Donos da Bola Dizendo que o Corinthians poderá contratar o Roger Guedes E que pode vender, negociar o Yuri Alberto O Roger Guedes está no Al Rayan do Qatar Será muito difícil para o Corinthians contratá-lo A patrocinadora do Corinthians, a Esportes da Sorte Pretende contratar mais um jogador de peso Pelo menos mais um jogador de peso Porque ela está muito contente com a repercussão Com o retorno midiático que ela teve Ou que está tendo com o Memphis Depay O Memphis está muito bem, né? O Memphis só se fala no Memphis e tudo mais E foi a Esportes da Sorte quem fez a contratação Quem botou o dinheiro, 57 milhões de reais Para contratar o Memphis Depay E existe a possibilidade da Esportes da Sorte Contratar mais um jogador para a próxima temporada Esta possibilidade fez com que surgisse o nome do Roger Guedes A Roger Guedes pode então ser o jogador Que a Esportes da Sorte quer para a próxima temporada Mas por enquanto o Corinthians desmente esta informação Há quem diga até que o Corinthians já fez uma proposta para o Roger Guedes O Augusto Melo garante que isso não está acontecendo Garante que isso não aconteceu É claro que ninguém vai confirmar nada neste momento E de qualquer maneira é muito difícil contratar o Roger Guedes Porque ele está ganhando muito dinheiro lá no Alrayan do Catar Está jogando bem Tem um contrato muito bem amarrado com o time lá do Catar E então ficaria muito difícil contratá-lo Mas de qualquer maneira ele está sendo especulado no mercado da bola Outro que está sendo especulado é o Sérgio Ramos O nome do Sérgio Ramos zagueiro Ex-zagueiro do Real Madrid Jogador que está livre no mercado 38 anos Já foi cotado pelo Corinthians O Fabinho Soldado confirmou que o Sérgio Ramos foi oferecido ao Corinthians Seja imaginou o Sérgio Ramos vestindo a camisa corintiana Seria o negócio dos sonhos O Corinthians quer um zagueiro O zagueiro é uma das prioridades do Corinthians para a próxima temporada O Fabinho Soldado confirmou que o Sérgio Ramos foi oferecido Mas que não houve um avanço na negociação A apuração, a informação é de que o Corinthians tentou a contratação do Sérgio Ramos Inclusive com a ajuda do Memphis Depay Que conhece o Sérgio Ramos Tentou a contratação do zagueiro Mas não houve tempo hábil para contratá-lo para a disputa do Campeonato Brasileiro Da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil As três competições que o Corinthians disputou nessa temporada Não houve tempo hábil para contratá-lo Mas de qualquer forma é um nome que continua sendo especulado Mencionado no lado do Corinthians Você imaginou uma zaga com o Sérgio Ramos O Sérgio Ramos vestindo a camisa do Corinthians Tudo bem, já está com 38 anos de idade Talvez seja experiente demais para jogar no Corinthians Ou velho demais para jogar no Corinthians Mas eu acho que ele seria uma contratação espetacular Que vestiria a camisa e vai deitar e rolar com a camisa corintiana Aqui no futebol brasileiro Se de fato ele for contratar Bom, também perguntado foi o Augusto Melo sobre o Hugo O goleiro Hugo Souza Afinal de contas, o Corinthians vai ou não vai contratar o Hugo Souza? O Augusto Melo garantiu que o goleiro será contratado Até o dia 30 de novembro Até o dia 30 de novembro o Corinthians vai pagar mais uma parcela Da contratação do Hugo Souza Mais uma parcela dos 800 mil euros O Corinthians deve 800 mil euros no total ao Flamengo Para contratar o Hugo Souza E o Corinthians inclusive já mudou de financiador Já conseguiu garantias bancárias com um banco Eu não sei o nome do banco exatamente Mas o Corinthians conseguiu já as garantias bancárias O Flamengo não queria exatamente o nome do Abrax Abrax que era uma empresa Que é uma empresa de placas Uma empresa de marketing Uma empresa de placas de patrocínio No Campeonato Brasileiro Essa seria o financiador do Corinthians Mas o Flamengo não queria O Flamengo queria outro financiador E o Corinthians conseguiu outro financiador Conseguiu um banco Para ser o financiador Caso o Corinthians venha a não conseguir pagar o Hugo de uma vez São garantias bancárias O Corinthians já conseguiu as garantias bancárias Para pagar o goleiro Hugo Então é isso senhoras e senhores O Hugo será contratado pela equipe do Corinthians E eu só quero falar mais uma coisa Sobre o Ramon Dias Porque o Ramon Dias também é especulação Vai ficar ou não vai ficar no Corinthians Para a próxima temporada Sobre esse assunto Não houve uma cravada Do Augusto Mello O Augusto Mello não cravou O Ramon Dias será o nosso técnico Para a próxima temporada Ele deu uma desconversada Ele falou Ah no final do campeonato Nós vamos avaliar o trabalho da comissão técnica Mas estamos satisfeitos com o trabalho do Ramon Dias Diz que está satisfeito com o trabalho do Ramon Dias Mas que no final do campeonato vai avaliar melhor As condições da comissão técnica O Ramon Dias tem contrato até dezembro de 2025 Tem mais um ano de contrato Portanto De qualquer maneira Continua a especulação nos bastidores do Corinthians De que o Luiz Castro pode ser o técnico do Corinthians O Luiz Castro que é técnico português Está livre no mercado Poderia ser o técnico do Corinthians Bom Salve fiel, salve nação corintiana Continuando falando do Corinthians com vocês O Corinthians que está planejando aí Seu futuro para a próxima temporada Já tem algumas especulações aí Surgindo no mercado da bola Como por exemplo do Roger Guedes Que é um sonho aí da diretoria do Corinthians O Augusto Mello até deu entrevista Desmentindo a informação aí do Roger Guedes Mas a situação é a seguinte É que o Corinthians Segundo a informação do Neto E segundo informações também vazadas aí nos bastidores O Euroberto vai ter uma proposta gigante aí Do futebol da Inglaterra E provavelmente ele deve ser aí negociado, né E o time até a gente sabe que é o West Ham da Inglaterra Provavelmente o Euroberto deve ser aí vendido ao final da temporada Se tudo der certo E para o lugar dele, a diretoria do Corinthians Junto com a patrocinadora Master Quer sim o Roger Guedes Tanto é que já há um contato do Corinthians Nos bastidores, já é confirmado E o Roger Guedes está disposto a ouvir aí A oferta do Corinthians, né Sabemos que não é uma negociação barata, né Tanto é que o Roger Guedes saiu valorizadíssimo daqui do Corinthians Foi lá para o Catar, tem uma vida de príncipe lá no Catar, né Então é uma negociação complicada Mas seria um grande jogador a vir aí para o Corinthians O Augusto Melo, reforçando, né Não confirmou a informação do Roger Guedes E nem da saída do Euroberto Mas a gente sabe que nos bastidores está rolando a informação aí Que o Euroberto deve ser vendido sim ao final desta O jogador, né O jogador está bastante valorizado nesse final de temporada O Euroberto está fazendo muitos gols com a camisa do Corinthians E deve ser, deve ter uma valorização no mercado E com isso vai atrair propostas de alguns clubes da Europa O Corinthians que tem apenas 50% do jogador Os outros 50% pertencem aí ao Zenit da Rússia E o Alrayan já sinalizou aí Que tem a possibilidade de negociar sim o Roger Guedes com o Corinthians Então o Corinthians, não sei aí Junto com o patrocinador Master Deve fazer uma investida, né Para ter o Roger Guedes Mas não é confirmado que o calvo volte aí para o Corinthians Mas é um desejo da diretoria sim O Roger Guedes como uma nova contratação midiática Eu nem sei se ele é uma contratação midiática Tipo ao ponto do Sérgio Ramos, por exemplo Que também está sendo especulado no Corinthians, né Deixa a sua opinião Deixa o seu comentário O que você acha sobre a volta do Roger Guedes Deixa aí o que você pensa sobre isso Deus abençoe cada um de vocês Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians O que você acha 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 que